Aquele que deseja viver no vazio não pode estar vazio. Aquilo que dá vida aos seres nunca morre. Aquilo que transforma as coisas nunca muda. É isso que é o pai e a mãe de todas as coisas. Ao se rejeitar a luz, o caminho é escuro. Como é fácil se perder! Não há separação. Pode haver a aparência da separação, a experiência da separação e ainda assim não há separação. Porque os espaços que servem como conectores não são percebidos. A separação é assumida. Quando o espaço é percebido e as coisas que os espaços conectam são percebidas, a unidade é percebida. Preso entre a memória e a expectativa, Shinsu foi escravizado pela própria mente. Ele se libertou colocando um pé à frente do outro. O não se confia em nada ou se confia em algo. Não confiar em nada é viver uma vida de medo e vigilância. Confiar em algo é relaxar, permitindo que os assuntos mundanos sejam atendidos sem se envolver diretamente. As palavras não podem descrever o sabor da água ou o sabor da vida. Somente através da experiência direta alcançam-se ambos. Para aquele que é desatento, os pardais desse ano parecem os pardais do ano passado. O mundo recomeça quando todas as estruturas que criaste forem derrubadas, quando todas as coisas a que te apegaste foram soltas e quando todos os dramas que perpetuaste foram esquecidos. O mesmo passo que é muito alto para uma criança é muito...